A creche municipal Menino de Jesus fica no bairro Califórnia e de acordo com pais de alunos, esta é a primeira vez que o problema acontece. As crianças que deveriam permanecer na unidade educacional de seis e meia da manhã até às dezoito horas, estão saindo bem mais cedo. A minha filha fica na creche desde seis meses. Eu nunca tive esse problema com ela. Aí esse ano está essa vergonha, porque não resolve. A gente já fez uma reportagem aqui, falaram que ia resolver e não resolveu até agora. A creche atende a 114 crianças do berçário ao pré-escolar 2. E por falta de profissionais, desde o início do ano letivo, libera estas crianças às onze e meia da manhã. Um problema que afeta não só a aprendizagem dos alunos, mas principalmente a rotina dos pais que precisam trabalhar até a noite. Sem alternativa, o jeito é buscar as crianças antes do horário do almoço. Alguns ficam com a avó, como é o caso de Ian. Eu tenho que tomar esse horário da creche, não tem no dia inteiro, eu tenho que tomar e deixar alguma coisa para mim. Se tiver que fazer à tarde, deixar de fazer, eu levar ele comigo. Mas a maioria não tem com quem deixar e é obrigada a pagar alguém para tomar conta. A gente tem que ficar improvisando pessoas para tomar conta, a gente perde o horário de serviço. Gera realmente um trabalho muito grande para nós. Prejudica em tudo, porque se você estiver trabalhando, você tem que pagar alguém para pegar seu filho, entendeu? Tem gente que acaba tendo que sair do serviço, porque não tem condição de pagar, tem que arrumar alguém, tem que sair do serviço para poder tomar conta do filho, então acaba não sendo vantagem. A diretora não quis gravar a entrevista, mas nos informou que a situação deve ser regularizada nesta quarta-feira, uma vez que foram contratadas duas educadoras. Apesar disso, o quadro de funcionários continuará defasado. E ainda faltarão uma merendeira, uma auxiliar de serviços gerais e uma auxiliar de creche. Apesar disso, o quadro de funcionários continuará defasado.